E olha, gente, por falar em eleições, as eleições municipais, elas elegem prefeitos e vereadores que são responsáveis pela administração local e também pela criação de leis que afetam diretamente a população. O prefeito, ele é o chefe do executivo municipal, enquanto os vereadores, o legislativo. Olha, sendo responsáveis também por fiscalizar o poder executivo e legislar em prol da cidade. Hoje, faltando, então, apenas três dias para conhecer os prefeitos e vereadores dos municípios espalhados por todo o Brasil. Hoje, nós estamos recebendo o vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí, o Alisson Soares dos Anjos, que é um grande parceiro já aqui da TV Antena 10. Já gravamos outras matérias. Bom dia para o senhor, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Coisa boa recebê-lo aqui na nossa mesa de café da manhã aqui do programa. Bom demais, doutor? Igualmente. Para começar aqui, primeiramente, a esclarecer algumas dúvidas relacionadas às eleições. Primeiro, para saber, de fato, qual é a função de um prefeito e de um vereador, doutor? A função do prefeito e vereador é cuidar da cidade, cuidar dos problemas da cidade, resolver os problemas da saúde, da educação, ter numa democracia uma participação ativa da população, noitiva, ouvindo as pessoas de como conduzir melhor, a cidade e resolver os problemas do nosso município. A gente observa, doutor, que as pessoas, elas já sabem em quem vão votar para prefeito já nessa altura do campeonato, né? Como a gente falou aqui no comecinho da nossa participação, faltando apenas três dias para as eleições, a gente percebe, conversando com as pessoas na rua, né? Elas já sabem, de fato, em quem vão votar para prefeito. Agora, para vereador, a gente observa uma certa dúvida ainda. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o vereador é mais limitado à atuação do vereador. E o vereador, o papel dele é legislar. Então, do ponto de vista de realização, quem faz é o poder executivo. E nós temos uma pulverização maior. De repente, eu encontro o Bianli e o irmão da Ilha é candidato a vereador, mas também tem o primo dela. Então, há dissidência até na família. Sim, é verdade. Porque há uma pulverização maior. Isso é maior ainda na cidade pequena, onde você tem um primo que é candidato, o outro é candidato do outro lado, o irmão é candidato de outro lado, porque o vereador tem essa possibilidade maior de pulverizar. Já a chapa majoritária, não. Você tem lá um partido que tem um candidato. Mas você tem um partido que tem lá 10, 20, 30. Terezina, por exemplo, tem uma desfederação que tem 300 candidatos a vereadores. Então, a pulverização é bem maior. E causa aí uma dúvida, porque um pede de um lado, o outro pede do outro. Você encontra na esquina um candidato, já encontra na esquina outro. É verdade. Então, tem essa facilidade. É verdade. Doutor, a gente sabe que a partir dos 16 anos, uma pessoa pode votar. E a gente observa também que essa participação dos jovens está cada vez maior. Com o decorrer dos anos, a gente vai observando. Por que isso, doutor? Por que o senhor acha que o jovem está realmente mais engajado, mais envolvido na política? As redes sociais, de certa forma, ajudam a todo mundo participar do processo eleitoral. E a política, ela é discutida. A gente vive política, a gente respira política. A gente vai no receituário, no médico do SUS, e você vai tentar lá buscar o remédio público, e você não tem, isso é política. Ou a ausência de uma política. Então, a política é vivida por uma questão de obrigação na sociedade. Então, por conta disso, a gente entende que as redes sociais têm ajudado a participação dos jovens, e a cada dia tem mais maturidade em relação à participação da política. A juventude, ela sempre foi importante, teve um papel importante na política brasileira, e também nas políticas a nível de município. Nós temos, inclusive, em diversos partidos, candidatos jovens, candidatos jovens que aparecem aí como uma promessa de uma melhor atuação, principalmente do parlamento de Teresina e de outros municípios aí, Brasil afora. É, realmente. A gente falou aqui, o senhor falou das redes sociais, dessa importância que a internet está tendo também nesse processo eleitoral, doutor. E é bom a gente falar também sobre de que forma a internet atuou, principalmente esse ano, para colaborar com toda essa campanha. Porque a gente sabe que alguns candidatos, por exemplo, não participaram de debates, mas estão utilizando muito as redes sociais, né? A rede social hoje, ela está se caracterizando como o principal veículo de propaganda eleitoral. Porque você pode acessar a qualquer momento. Na televisão nós temos horários definidos, no rádio nós temos horários definidos. Ele tem sim a importância. Mas a rede social hoje, você tem uma propagação da sua propaganda 24 horas se você quiser. Então é um meio de que se acontecer um fato hoje, eu posso falar desse fato imediatamente. Isso não acontece com os outros veículos de comunicação, porque, é claro, eles têm uma programação. Então, a internet, a rede social, ela está a cada vez, a cada dia, nas eleições, se caracterizando como um dos principais veículos, ou se não o principal veículo de difusão de ideias, de programas. E o pior, de algo que a gente não concorda, que é a fake news, que pode aí ter consequências tanto no eleitorado, afeto ao eleitorado, como também ter a responsabilidade do candidato que provoca a desinformação ou fake news. Doutor, a gente também pôde observar, nesse ano, a participação também dos digitais influencers, né? Principalmente agora, nesse período. Eles tiveram realmente uma participação muito grande. E é bom a gente falar também na responsabilidade que essas pessoas devem ter ao falar de determinado candidato, doutor. O digital influencer, ele pode sim, ele deve ter a sua preferência política, ele deve, inclusive, defender a ideia do candidato que ele entende. O que ele não pode é ser pago para fazer determinada divulgação. Veja só, se eu sou um digital influencer e tenho aí 500, 400 mil, vamos trazer aqui para a nossa realidade, Terezinha, tenho 100 mil pessoas que me seguem, aí vem um candidato que tem um poder aquisitivo maior, que tem condição, vamos dizer assim, de comprar ou de pagar para que aquele digital influencer faça a minha propaganda, dizendo, inclusive, que vota em mim. E isso é vedado pela legislação. Ou seja, eu não posso estar comprando esse tipo de apoio apenas pelo uso do veículo de comunicação e pelo abuso do poder econômico. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu estou dizendo aqui que o digital influencer, ele pode e deve ter a sua preferência e pode fazer a defesa da sua preferência. O que ele não pode é ser pago para defender determinadas candidaturas. Além disso, o que a legislação eleitoral permite e não permite em relação à internet e às redes sociais? É, a legislação, ela veda qualquer propagação de fake news ou desinformação. Fake news ou desinformação na propaganda, ela é um crime eleitoral previsto com a pena de detenção, além de outras responsabilizações. Nesse momento também, a partir de 48 horas antes, a partir de quinta-feira, hoje, né, já... Isso, hoje é quinta-feira. 48 horas antes das eleições, não poderá mais ter contratação para impulsionamento. O que é impulsionamento, né, você grava para as redes sociais, paga, faz o pagamento lá no chamado tráfego pago e você tem o impulsionamento da sua propaganda. Então, a partir de 48 horas antes, não é mais possível fazer essa contratação com as redes sociais para impulsionar candidaturas. E o candidato que o fizer correrá o risco de ter o seu registro cassado por abuso do poder econômico e por abuso do veículo de comunicação. É uma das vedações também. Na rádio e na TV, essas propagandas eleitorais, elas ainda podem ser exibidas, doutor? Essas propagandas eleitorais e também os debates, eles só podem ocorrer até o dia 3 de outubro. Até o dia 3 de outubro. A partir daí, não é mais possível, sob pena de ter, ser responsabilizado tanto o veículo de comunicação como também o próprio candidato. E sobre a lei seca, como é que ela deve funcionar esse ano? A lei seca, ela é, ela não tem uma autorização, nenhuma legislação federal que trate sobre isso. Então, a lei eleitoral, ela não fixa essa questão. O que é que nós temos? Nós temos cada estado do país, ou seja, por exemplo, São Paulo até hoje não determinou, não baixou nenhum decreto determinando a lei seca. Mas aqui no Piauí e em outros estados do Brasil, já foi determinado, através de um decreto da Segurança Pública do Estado do Piauí, em que 14 horas antes do início da votação não poderá ter venda e nem ingerência de bebida alcoólica. Ou seja, lá por sábado, pelas 7 horas, já será proibida a venda e ingerir. Obviamente, quem tiver em sua casa bebida vai poder beber, mas não poderá haver a venda. Essa fiscalização é meio complicada, né? Em casa não tem como acontecer. Mas pelo menos a vedação de que bares e restaurantes poderão estar funcionando, mas não poderão vender bebidas alcoólicas. 14 horas antes do início das eleições que ocorrem no domingo, a partir das 8 horas. Doutor, só para a gente encerrar aqui a nossa participação, a gente está recebendo muitas mensagens, porque realmente o tema chama a atenção de muita gente, gera muita curiosidade, mas a gente sempre ouve um termo, né? Todos os anos de eleição, que é a tal boca de urna. O que é que é considerado boca de urna? Muito cuidado. Muitas pessoas acham que boca de urna é você estar 100 metros do colégio eleitoral, é 200 metros. Não, mas eu estou a 500 metros, eu posso fazer boca de urna. O que é a boca de urna? A boca de urna é a investida contra o eleitor, certo? É o aliciamento do eleitor, é a tentativa de convencimento para votar em determinado candidato. No dia da eleição, esse convencimento não é mais permitido. Isso é boca de urna. Se você fizer isso em local aberto, público, é boca de urna. Ah, doutor, mas eu estava distante da sessão. Não, não tem. Independente. Independentemente de distância, se você estiver tentando aliciar o eleitor, mesmo ainda que seja verbalmente, já é boca de urna. E se tiver material, além de ser boca de urna, ainda incorre na proibição da distribuição de material. O material só pode ser distribuído até às 22 horas do sábado. É o que a legislação prevê e permite. Tá certo. Doutor, a gente quer agradecer imensamente a sua participação. Mais uma vez, sua colaboração aqui com a TV Antena 10. A gente, então, bateu esse papo com o doutor Alisson Soares dos Anjos. Muito obrigada, tá bom, doutor, pela sua participação. Obrigado.